Olá, eu sou Denilson Silva, locutor publicitário, e se você está em busca de uma locução com excelente qualidade, uma boa interpretação para o seu projeto, além disso, sem vício, você pode contar comigo. É só entrar em contato comigo através do meu site, que tem um chat lá, é denilsonlocutor.com.br. Deve estar aparecendo aí na tela o site, e com certeza você vai conseguir falar comigo. Tem também o meu e-mail, que é o contato arroba denilsonlocutor.com.br. Prometo que não vou demorar em responder. Então, envia lá, que com certeza eu vou ver, e vou te retornar através do e-mail. Ah, mas tu deve cobrar muito caro. Não, calma, faz assim. Me envia o texto ou roteiro que você tem, e aí a gente começa a conversar sobre o orçamento, ok? Então, eu fico aguardando o seu contato. Confira agora um pouco do meu trabalho. Desde o ano 2000, a Prudetec é especialista em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Com tecnologia avançada e monitoramento de alarmes e câmeras, proporciona segurança para empresas e residências. Disponibiliza apoio tático 24 horas em caso de ocorrências. Formando um ciclo completo para sua proteção, também é especialista em serviços para condomínios residenciais e empresariais. Com portaria 24 horas, limpeza e conservação. Prudetec. Segurança ao seu alcance. Em 2017, Itapevi começou a mudar. Iniciamos com a dívida de 50 milhões de reais. Fizemos ajustes. Cortamos na carne. Eliminamos secretaria e reorganizamos o governo. Renegociamos contratos e conseguimos emendas em Brasília. Foi um trabalho árduo, feito sem alarde, com seriedade. E deu certo! Arrumamos a casa e criamos as bases para que a cidade voltasse a orgulhar todos os itapevienses. Mais do que isso, fomos além e fizemos muito, mesmo com todas as dificuldades. Estamos terminando o piscinão do Vitápolis, para acabar com as enchentes no bairro. Pavimentamos diversos...